Que delícia de arma O cara tá muito Broking Broking demais Tchau Ai gente, quase que eu dei um double kill Que isso Que isso Galera, termite grudando na cara Olha lá, que isso Ai não, olha lá Novos bugs aparecendo em Call of Duty Mobile Eu sabia que vim encosta Vou ativar o modo sayadinha aqui Tá fazendo o que aí, ô japonês De perto sim, se tiver uma... Que XR não troca Gente, olha o OBJ Olha o OBJ disso Tinha 5 caras dentro do ponto 5 OBJ de respeito Ai, como eu tenho um OBJ Cara, que time ruim Desculpa falar isso, mas é sério Shorte Cow bem Pai Virabilidade ивação nariz número Neste in não dá não voltei mano a pedra não dá para jogar saldo não bicho tô vendo a desgraça não dá não dá nem morrer mano os caras um dois essa aqui tá foda fazia tempo eu não quero com um time assim nem noé carregou carregou tanto animal que tinha aí eu falei não não tá foda esse aqui não cara de obdia absoluta até fazer um slayer aqui agora não adianta vai time segura aí segura aí vamos falar vamos fazer um pouco mais bonito pô o camis e bebe será confia em mano ela remontada ela remontada remontada então time do céu vamos time segura 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 time isso 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 a área montada já era montada a não time vai 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 segura segura isso isso segura um pouco só um pouco mesmo a gente tá jogando demais moleque do nada a gente tá dando a vida mano nossa se ganhar olha pegaram beton ah não foi beton não nossa ela tá muito forte essa arma gostosinho a também tava não essa aqui tava muito difícil rap do que que é não é não é eu sei disso tem dois caras da da vovo aí em cima O meu Deus! Ah não, mano. Eu não fiz isso. Nossa, quase... Já vazou os pacotes dessa Season? Pô, vazou alguns, mano. E ninguém é bom, aí, mano. O maluco tá jogando de Type? Eu odeio essa aqui XR. O cara tava jogando de Machado. Eu vou pegar o Machado dele e sair dele no geral. Isso! Pegar um Nuke de Machado. Quem confia digita onde? Fazer igual a E-Ferg, vai. Pegar Nuke com todas as armas. E-Ferg é foda. Ah, não deu tempo de eu pegar o Machado de volta. Vai, Matias! Ele vai morrer aqui. Ele matou um, Matias. Matias. Só dá uma pegadinha a pegada dele, mano. Até faz agora. Vou dar um mapinha, mano. Olha lá ele. Ah, ele morreu. Não. O Matias, mano. Não é estranho. Por que? Meu Matias. Meu Matias. O que? Meu Matias. Ok, o que... Como assim? Como assim? Que desafio? Como assim? Não, ele grudou! Meu deus, o cara grudou até Hermite em mim! Vai dogão, vai dogão! Eu peguei a HS do cara aqui e eu acabava com a gente. Tomei uma HS na cara. O foda é que o cachorro tinha que correr mais rápido. A gente corre mais rápido que ele. Isso que eu percebi. Nossa, que bala! Ai! Nossa, chato, agora que eu estou com o colateral. Ele te acertou? Aham! Eu vou pegar a nuca aqui. Aham, você vai pegar. Fica aqui no posto, o cara vai nascer tudo aqui. Tem um cara off aqui. Nossa! Não, deixa eu ver essa bala. Ai, não está mais não. Não! Caralho! Eu quero ver, cara. Vamos acabar a partida? Bora, bora acabar a partida. Olha o cara lá de novo, no mesmo corredor. Ah! Nossa, morreu pra... Nossa, morri. Vai, bora acabar, bora acabar, bora acabar. GG. É, eu joguei mal o tempo todo, velho. Ai, não. Bom, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês a classe que eu estava usando da CR56 Amax. Era essa classe, mas eu faria uma mudança aqui. Como eu não tinha todos os acessórios liberados, não tinha supressor monolítico, eu acabei colocando fita aderente granulado. Ai, eu tiraria isso aqui e colocava um supressor monolítico. Ai, seria essa classe aqui. Ainda tem que testar ela, ver qual que eu vou gostar mais. E eu vou trazer um outro vídeo com essa arma de melhor classe, tá? Porque tem que testar muita coisa nela. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever também no canal se for novo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa arma. E é isso. Valeu geral que assistiu o vídeo até aqui. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!